Nesta noite, Pernambuco vai conhecer a mulher mais bonita do estado. É o Miss Pernambuco, um concurso tradicional, cheio de glamour. Por falar em glamour, adivinha quem teve umas aulinhas para ser Miss? Júlia, querida, o Miss Pernambuco está chegando, meu amor. E lógico que a tribuna vai fazer a grande cobertura desse grandioso evento. E hoje eu quero ser um dia de Miss, que aliás, eu vou participar desse concurso, meu amor. Mas primeiramente, eu preciso aprender algumas técnicas, como a Miss realmente se comporta. E eu estou aqui com o professor maravilhoso, Oscar Fidelis. É ele que acompanha todas as Miss, os procedimentos. Oscar, hoje eu quero aprender, hoje eu quero sair aqui, uma Miss. Eu quero saber o passo a passo de tudo. E aí, tem uma chance? Ah, a gente tenta, né? Vamos tentar ver o que a gente pode fazer, né, Natália? Mas e por que ela? Vamos tentar? Acha ela mais bonita que eu? Aonde? E tu, menina? Tu é o quê? Miss Toritama, 2012. Ah, meu amor, sou Miss Caruaru. Ave Maria. Eu vou tombar com sua cara agora. E aí, já está preparada para esse desfile, esse grandioso desfile? E como é que está os procedimentos? Ah, a preparação é dura, mas mesmo assim vale a pena. Olha que sua beleza, eu estou já incomodada, mas não adianta, porque minha cara também é poderosa. Ah, eu arraso. Professor, vamos passar as coreografias? Vamos, vamos sim, vamos. Ficar do lado dela não, né, professor? Vai ter que ficar, vai uma ajudando a outra. Oxi, mas vamos lá, né, professor? Vamos lá. Tomei o microfone, eu vou arrasar agora. Como é que é o primeiro? Tá, vamos lá. A primeira coisa é um passo da Miss. A Miss tem que ser elegante. Sempre com um sorriso no rosto, olhando para frente, desfileando. Foco na sua parte, vamos lá. O foco da luz? Não, e você. A minha é? O que vale é você, você não tem que olhar para a sua amiga. Ah, tá. É todas as amigas, a união faz a força. Uma coisa também que todo mundo presta atenção é na mãozinha. O chãozinho que dá, qual é a Natália que faz o sorriso? Tem que ser câmera lenta com você. Por que câmera lenta? Sempre para mostrar o ar de graça, o glamour do Miss. Vai agora você. Mais lento, mais lento. Assim não. Assim não, professor? A minha filha, assim você nem para concurso de cemitério você vai conseguir. O que é isso? Não. Eu achei que ela estava falando do Matheus. Tem que ser mais elegante, é o passado mais lento. O sorriso, o sorriso, cadê o sorriso? A parada. O olhar aí, muito bem, olha aí. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Bem longe do concurso. Vem cá menina, me conta uma coisa. Por que toda resposta de Miss é aquela coisa tipo, paz no mundo? Ah, porque hoje em dia tá muito desvalorizada a paz no mundo, paz mundial. Então eu acho que assim, todas as, não só as Miss, mas todo mundo quer a paz mundial. Essa menina, eu participei de um Miss, que eu tirei em primeiro lugar, sabe? Que foi Miss Tambaú. Aí eu sei que teve uma menina que tirou em segundo lugar, se atracou comigo, tem até um vídeo aí, se atracando, foi no chão, rasgou meu figurino. Te enchei de tapa, certo? Vem cá, vem cá. Na hora, quando você dá aquela ânsia, tipo assim, poxa, aquela menina ganhou, não dá vontade de rasgar o vestido, dar em cima dela, arrancar o cabelo e tudo. Ah, não, não, por causa que foi merecedor. Se ela ganhou, é por causa que ela tava mais preparada. E como é que é a alimentação saudável? Porque minha filha, olha, o meu almoço e o meu jantar é só comida leve, rabada, buchada, sabe? Essas coisas assim, feijoada, tudo com ar da mulher. Não, tem que ser uma alimentação saudável, comer seis vezes por dia, três alimentações normais, café da manhã, almoço, jantar e os intervalos, que é uma fruta, um iogurte, alguma coisa assim, bem natural. Pra manter essa pele, me conta, meu Deus do céu, eu tô me apaixonando por ela, é tudo. Gostei, tá minha amiga agora, Bici, tem que visitar Brasília Temosa, é uma terra maravilhosa que tem aqui, sabe, Recife. Acho que não tô preparada não, Bici, Oscar, eu tô passada aqui, mas vamos fazer um desfile pra finalizar a matéria, né? Júlia, finalizando essa matéria, vamos fazer agora um videoclipe fino de como se comportar uma miss, tá? Beijo e até a próxima. Ai que tudo! Tchau! 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 Tchau!